É isso mesmo que você tá vendo aí pessoal, 100 mil reais em menos de um ano. Você quer saber como que ele conseguiu essa façanha? Então assista ao vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda esse cara aqui, motiva aí a sua inscrição muito mais, comenta, dá um like, vamos que vamos porque a gente tá bombando, é só conteúdo bacanizado. Positivo galera, então coloca esse dedo aí no sinalzinho aí de inscrever-se e se inscreve no meu canal, positivo? Vamos que vamos galera, tô aqui próximo do aeroporto de Lyon, na estrada, mas sem delongas eu vou contar a história deste meu amigo, que eu vou colocar o nome dele de João, tá bom galera? Claro que ele não quis contar a história dele, né? Lógico, mesmo porque de momento ele está no Brasil pessoal, e está lá aproveitando, a mensagem minha pra ele foi, cuidado, cuidado pra você não gastar tudo aquilo que você ajuntou aqui nesse ano de 2021. Galera, é isso mesmo, esse meu amigo ele conseguiu juntar, trabalhando nos caminhões, em menos de um ano, mais de 100 mil reais galera, e você pode se perguntar, Ué, mas como é que ele conseguiu isso? Será que é verdade? É fake news? É história? Hum, é mais um YouTube com ó, com lorotinha pra cima de mim, galera, te garanto que não é, e eu quero que você assista até o final, pra você entender como que o meu amigo, o João, ele conseguiu isso. Galera, o João ele veio pra França, por indicação minha, eu fiquei muito feliz por isso, porque hoje ele é grato, é, pra, por mim, em relação a isso. Eu simplesmente não fiz nada, galera, eu simplesmente di uma indicação pra ele, e ele foi, ele trabalhou, foi ele que organizou as coisas todas. Eu fiz simplesmente um canalzinho que disse, ali, é bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e pronto. Mas eu fico muito feliz por isso, por quê? Porque o João, galera, é um rapaz novo, é um rapaz de 26 anos, galera, positivo, que não é um caminhoneiro raiz, não é um caminhoneiro experiente, mas é um caminhoneiro que tem qualificação. O que você quer dizer com isso, Caio Brasil? É um caminhoneiro que tirou a sua carta em Portugal, é um caminhoneiro que teve o seu tempo em Portugal, pegou o seu BI, e depois de pegar o seu BI, resolveu fazer um rumo diferente na sua vida, veio pra França, depois que tirou a sua carta de condução, sem experiência, arrumou um trabalho na França, porque, como eu tenho falado sempre, a Europa está precisando muito de caminhoneiros para trabalhar, há muitas oportunidades, e assim o João veio pra cá, numa cidade próxima daqui, pessoal. O João, pessoal, ele fez um contrato de trabalho em CDI, um contrato de duração indeterminada, que ele morava no caminhão, galera, fazia o que muitos de nós brasileiros faz aqui na França, assim como eu já fiz muitas vezes, assim como eu fiz aqui antes de trazer a minha família também, eu morava no caminhão, eu morei no caminhão, galera, por dias seguidos, cerca de três meses, quase quatro meses, eu morei no caminhão aqui, eu fiz na cabine, a minha vida, o meu escritório, é por isso que eu tenho essa intimidade com a cabine do caminhão. E esse meu amigo, ele foi pra empresa, e ele resolveu, quando ele entrou lá, ele colocou um propósito no coração dele, galera, de ajuntar uma quantia em dinheiro. Então eu quero explicar melhor pra você. No ano passado, ano de 2021, galera, a cotação de euro real estava muito alta, ou seja, o real estava muito desvalorizado, galera. Pra você ter uma ideia, um euro chegou a valer cerca de seis, acima dos seis euros, seis reais e cinquenta cêntimos. Então quer dizer que, se eu ganhasse mil euros aqui, quer dizer que eu estava ganhando cerca de sete mil reais no Brasil. E o que que acontece? O João, galera, ele entendeu essa conta, e ele falou, esse ano eu vou fazer um esforço total na minha vida, porque eu quero atingir essa meta de cem mil reais até o final do ano. Pensando ele que seria algo muito difícil de acontecer. E quando ele disse pra mim, contando a história, que chegou no terceiro mês, ele já viu que aquilo ia ser possível, era só questão de tempo. E sem muito esforço, galera. A única dificuldade, a única dificuldade maior que o João teve, galera, foi de morar no caminhão, coisa que ele nunca tinha feito. Mas isso ele foi levando de boa, por quê? Porque ele foi vendo o propósito dele acontecer. Ele foi vendo que a meta que ele estipulou, ele ia conseguir. Presta atenção, pessoal. Ele aqui na França, o salário aqui na França, pessoal, ele ronda entre os 2.400 euros para caminhoneiros de reboque, para carreta. Ele ronda entre os 2.400 euros até 3.400, até mais, dependendo do serviço, dependendo do que você estiver disposto a fazer. Positivo, galera? Por exemplo, a minha jornada aqui no meu trabalho é de segunda a sexta-feira. Se eu quiser fazer um sábado, fazer um domingo, isso é comigo, e aí eu ganho muito mais do que isso, entendeu, galera? Mas eu prefiro trabalhar de segunda a sexta-feira e ter o meu tempo de qualidade com a minha família. Positivo? E no caso do João, ele exigiu mais, ele se deu mais. Ele trabalhava 6 dias por semana, fazendo uma temporada de 24 horas de descanso e de 45 horas de descanso. Semana ele trabalhava sábado sim, semana ele trabalhava sábado não, descansava dois dias. E o que aconteceu? Ele com o salário dele, pessoal, ele fazia um trabalho aqui que nós chamamos de nacional pela França. Ele rondava no final de um mês, ele rondava os 3.000 euros de salário. Então, claro, uma pessoa que mora no caminhão, não precisa pagar aluguel, ganhando 3.000 euros. Galera, só não ajuda dinheiro quem não quer. E outra, um rapaz solteiro, 26 anos, não tem um filho pra criar, entendeu? Ele foi na beta, ele viu o que ia alcançar. Ele não passava grande dificuldade com vontade de comer alguma coisa. Não, 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 não. Ele curtia, ele aproveitava, mas a meta dele era de todo mês mandar 2.000 euros para o Brasil. E ele mandava, pessoal. Imagine você com 3.000 euros. Manda 2.000 para o Brasil, me sobra 1.000 para me ficar, aproveitar aqui, comer alguma coisa, viver aqui. Mas ele não pagava aluguel, sobrou muito mais pra ele. Por isso que ele conseguia juntar mais de 100.000 reais no Brasil em menos de um ano, galera. É muito forte isso. Então ele conseguiu, por quê? Porque quando ele mandava 2.000 euros para o Brasil, na cotação acima de 6 euros, não é difícil fazer a conta. Vamos colocar a 6 reais, 1 euro valendo 6 reais. Se ele mandava 1.000, chegava lá 6.000. Se ele mandava 2.000, chegava lá 12.000 reais, galera. Então em 10 meses, ele alcançou a meta dele de 100.000 reais, galera. Em novembro, ele estava ligando para mim, Caião. Consegui ajuntar e concretizar a meta que eu estipulei. Positivo, galera? Então, é possível sim. Você pode perguntar, mas é possível ficar rico na Europa? Ah, não dá. Ninguém mais fica rico não, galera. Depende de você, depende da sua cabeça, depende da sua gestão. Não é quem ganha muito dinheiro que fica rico não. Porque se você ganhar muito e não saber administrar, também não vale de nada. É claro que se você ganhar mais dinheiro e souber administrar, a sua chance de ficar rico vai ser muito maior. Mas o que eu quero dizer é que você, com o seu pouquinho, você pode também administrar o seu dinheiro e fazer com que esse dinheiro, ele venha a crescer, ele venha a se multiplicar para você mesmo, entendeu, galera? Então, o João, ele conseguiu juntar mais de 100 mil reais em menos de um ano, galera. Porque ele entrou aqui praticamente em fevereiro do ano passado. Está fazendo um ano isso, galera. E em novembro para dezembro, ele já estava com a meta dele concluída, pegando um avião dele para o Brasil, galera. E a única preocupação do João é que até agora ele não regressou, galera. Ele está lá no Brasil ainda, de boa, nos estados, só vê ele na tranquilidade. Eu falei, mano, cuidado para você não gastar o seu dinheiro e tudo. Eu falei, Caião, já já eu estou voltando para aí, porque ele vem com uma outra meta, galera. Então, acredite. Um cara que estava lá em Portugal, estava trabalhando com trabalho, ganhando cerca de mil euros por mês, mil e tal, alguma coisinha, com o seu documento, com o BI. Tirou a carta de condução dele, veio para fora, galera. E olha, o que ele não ajuntou em sete anos lá em Portugal, e em menos de um ano, ele ajuntou no Brasil lá. Cem mil reais. Então, galera, é possível sim. Se você acreditar, se você trabalhar, se você fazer por onde. Positivo, galera. Então, envia esse vídeo aí para a galera. Motiva um amigo seu, motiva um familiar seu que quer vir para a Europa, que quer vir embora, que quer vir para Portugal. E fala para ele, ó, é possível sim. Se você acreditar, tá bom, galera? Vamos que vamos, Caião, Brasil. Vamos que vamos, passando a portagem, ó. Se inscreva no canal. Positivo?